Deputado, o governo e seus aliados acabaram perdendo a principal comissão na Câmara, que é a CCJ. Fora isso, acabou perdendo também outras comissões importantes, como a de educação, esportes e previdência, que são os principais interesses ali do governo federal. Na opinião do senhor, por que o governo perdeu tanta influência na Câmara de um ano para o outro? Eu acho que isso é reflexo da queda de popularidade do governo Lula, né? O governo Lula é uma sequência de notícias ruins, né? Fuga em presídio federal, por exemplo, pela primeira vez na história. É uma denúncia, inclusive, recente do Estadão de que 1 bilhão e 500 milhões de reais em contratos com presídios administrados pelo governo federal teriam sido feitos no nome de laranjas. O aumento de tributação, né? Tributação das compras online, principalmente dos mais pobres. Quando a gente fala de tributar as compras de até 50 dólares, né? Que é a intenção do governo, inclusive agora com uma ação no Supremo Tribunal Federal. A gente está falando de tributação em cima da população mais pobre, que inclusive no início do mandato, né? A primeira-dama Janja, que se tornou uma espécie de ministra informal ou porta-voz do governo, apesar de não ter tido nenhum voto e nenhuma nomeação de cargo formal, disse que não ia ter essa tributação, mas ela aconteceu do mesmo jeito. Então, eu acho que essa sequência de notícia ruins fazem com que o governo Lula esteja menos popular, né? O gasto excessivo com viagens, né? Mais de 3 bilhões de reais, 300 milhões de reais com viagens e diárias internacionais, enquanto a gente vive um momento de crise, um momento difícil pelo qual o país passa. Agora, mais nova regulamentação das relações de trabalho com motoristas de aplicativo, entregadores, que também é absolutamente impopular. Não agrada o usuário, não agrada o trabalhador, não agradou ninguém, só o governo, que quer arrecadar aí 27,5%, pelo menos, daquilo que hoje esses trabalhadores recebem. Então, eu acho que toda essa conjuntura explica do porquê que o governo tem perdido tanta força na Câmara dos Deputados, na CCJ. O primeiro projeto a ser pautado, e eu agradeço a presidente Carolina de Tony por isso, foi o meu projeto, que estabelece uma pena mínima de 25 anos para aqueles que cometem crimes graves pela terceira vez, que é basicamente o que acontece hoje na legislação americana, né? É inspirado na legislação que levou a uma queda drástica, principalmente dos anos 80 para cá, na criminalidade nos Estados Unidos. Foi muito criticado pelo grupo Prerrogativas, que já era esperado, é um grupo de juristas ligados aí ao PT, que dizem que não tem solução nem nada, mas eu acho muito fácil fazer esse tipo de crítica quando você anda de carro blindado, mora em condomínio, tem segurança privada, aí é simples você defender que um sujeito que foi pego matando três vezes, estuprando três vezes, não tenha que ficar pelo menos 25 anos na prisão, né? Nos Estados Unidos, era até pouco antes de uma mudança no governo Trump, prisão perpétua, né? No Brasil a gente não tem esse instituto, mas a pena mínima de 25 anos pode ser aplicada. E o senhor acha que esse seu projeto, ele tem força para ser aprovado? Não tenho a menor dúvida, tanto que o governo está trabalhando para atrasar, porque eles não têm voto suficiente para derrotar no mérito, né? Já no plenário da Câmara dos Deputados, no ano passado, eu aprovei aumento de pena de roubo, furto e receptação, com o PT sendo contra, né? Eu demorei o ano inteiro para conseguir pautar, porque o governo impedia a pauta sabendo que não tinha voto suficiente para barrar. Tanto não teve, como a gente aprovou a urgência, aprovou o mérito, agora está no Senado, sob a relatoria do senador Efraim Filho, deve ser aprovado nesse primeiro semestre. E um outro projeto que eu pretendo levar para o plenário da Câmara dos Deputados, nesse ano, é aquele em que o sujeito que é pego em flagrante, cometendo crime, a partir da terceira vez, ele perde o direito de responder em liberdade, para a gente acabar com esses abusos que a gente viu muito no ano passado. Muitas pessoas sendo mortas, assassinadas por pessoas com 10, 11, 12, 13 passagens pela polícia, no completo caos de segurança pública que a gente está vivendo hoje. Mas como que isso é possível, considerando que a gente tem a superlotação nos presídios? Ora, falta construir mais presídio. Quando falta vaga em hospital, quando falta vaga em creche, você constrói mais vagas. Agora, você não solta, você não tira um sujeito que está no leito de UTI e joga fora para acomodar outro. Ou você não para de internar as pessoas, ou você não negligencia a vaga para crianças em creche. A mesma coisa com presídios. É uma falácia essa história de que o Brasil prende muito. Primeiro, porque, ah, o Brasil é o quarto, quinto país que mais prende no mundo. Mas é claro, olha a nossa população. A gente vai prender mais que o Uruguai, que o Paraguai, que a Noruega, que a Suécia. Os números absolutos são falaciosos, né? Você está torturando a estatística para ela dizer o que você quer. E o outro ponto é, mais de 70% dos homicídios, que é o crime mais grave no nosso ordenamento jurídico, não são solucionados. O que significa que a chance de você matar uma pessoa e sair impune, se quer, eu estou falando do inquérito policial, eu não estou nem falando de trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É de 70% das chances de você sair impune. Ou seja, se nem o crime mais grave, e esse é o melhor indicador que a gente tem em outros crimes, roubo, furto, é muito pior o índice de resolução. Então, se nem no crime mais grave os sujeitos são presos, é uma falácia que a gente prende demais. Na verdade, tem criminoso muito solto e boa parte da população carcerária é reincidente. Lula, como o senhor sabe, comparou as atuações do Exército de Israel à questão do holocausto judeu. A afirmação rendeu muitas críticas, tanto da sociedade judaica, como também da sociedade evangélica. Na avaliação do senhor, qual o peso do voto do evangélico na cidade de São Paulo, considerando que um dos pré-candidatos à prefeitura é o Boulos, e como a gente acabou de discutir, tem como apoiador o Lula. Eu acho, primeiro, é muito importante a gente sempre salientar que não há paralelo com o holocausto, que foi um extermínio em escala industrial de um povo em que havia a disputa de licitações para saber quem ia lucrar com o cabelo da mulher judia, com os dentes dos judeus. Havia a disputa por licitações públicas abertas. Era uma política de governo de Estado que era implementada, inclusive com conhecimento da sociedade alemã, e que exterminou e torturou. Não à toa, há um nome próprio para o que houve com os judeus, que é o holocausto. Justamente por isso não há paralelo na história, e essa fala do presidente Lula é absolutamente irresponsável e antissemita. Porque a partir do momento que você compara o direito de defesa do Estado Democrático de Israel com o extermínio de um povo, que até onde eu tenho notícia, não houve. Porque eu escuto muito falar, olha, do nosso próprio chanceler, do próprio presidente da república, a resposta de Israel foi desproporcional. Ora, para ser proporcional, Israel teria que ter estuprado mulheres, teria que ter assassinado bebês em fornos, teria que manter reféns inocentes. Quando há negociações, olha, vamos trocar os reféns aqui do Hamas por presos. Israel não tomou ninguém de refém. Israel prende criminosos que comentaram atentados terroristas. Eu estive em Israel três semanas antes do ataque. E três semanas antes do ataque, todos os dias que eu estive em Israel, teve atentado terrorista. Agora, isso não era noticiado, não chegava para a gente, porque lá é notícia do dia a dia. O sujeito ser esfaqueado porque está usando kipá, você ter a invasão do próprio Hamas ou do Hezbollah por meio de túneis subterrâneos. Agora chamou a atenção porque o Hamas invadiu por terra e lançou mais foguetes do que costuma lançar. Mas todo dia tem... Eu estive em Sderot, que foi o primeiro lugar que foi invadido pelo Hamas. Lá, as mães dizem que, olha, tem 15 segundos quando soa o alarme aqui, tem um míssil, um foguete sendo lançado pelo Hamas de Gaza ou da faixa de Gaza. E muitas vezes, se você tem quatro, cinco filhos, você precisa escolher qual vai sobreviver ao ataque. Então, é bom a gente colocar isso em perspectiva da gravidade da fala do presidente da República. sobre a importância do eleitorado evangélico, eu acho fundamental. E me assusta um sujeito como o prefeito Ricardo Nunes dizer querer ter o apoio dos evangélicos quando ele tem uma secretária que defende a política de contenção de danos na Cracolândia com distribuição de cachimbos ou de agulha. Eu acho que, assim, essa é uma pauta que eu, pessoalmente, repudio como um parlamentar, um cidadão de direita e não tenho a menor dúvida de que os evangélicos e quem quer que se posicione no espectro de centro-direita, de direita, também repudia. Da mesma maneira, a diretriz que o prefeito assinou para combater a heteronormatividade nas escolas de ensino fundamental. Assinado pelo próprio prefeito Ricardo Nunes em que ele coloca que um menino que diz para a professora que gosta de brincar de carrinho tem que ser repreendido porque brincar de carrinho não pode ser uma coisa vinculada ao sexo masculino. Então, eu acho que isso está muito distante, primeiro, de ser prioridade em um cenário em que a gente vive uma tragédia humanitária que 56% das crianças são analfabetas, desde o impacto da pandemia, que era de 40% subiu para 56%, e no momento em que, para mim, não faz o menor sentido você repreender um menino porque ele diz que gosta de brincadeira de menino e não pode haver brincadeira de menino porque não existe brincadeira de menino nem brincadeira de menino. Isso, para mim, assim, é uma discussão tão fútil que me assusta um sujeito que quer ter o apoio que se diz de centro, ele abertamente diz que não é de direita, nem de centro-direita, ele se diz de centro, mas que quer ter o apoio da direita e endossar esse tipo de palco. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.